Diesel mais caro do Nordeste. O valor da gasolina é o segundo mais alto da região e, claro, o motorista não fica satisfeito com isso. Nós vamos falar sobre o porquê dessa alta nos preços ao longo da nossa programação. Obrigada pelas informações. Gente, detalhes de tudo isso você vê no Plantão Alagoas e também no Jornal do Estado à noite, tá bom? Vamos com mais bate-papo? Olha só. Um presentinho aqui, outro dia outro presentinho lá. Será que você tá compensando o seu filho dando presentes, mimos pra que ele faça algo ou pra suprir sua ausência? Será? Eu deixei essa perguntinha no ar antes do intervalo. Se sim, isso tem que mudar e logo, viu? Hoje eu recebo a psicóloga Solange Gossaferro, que vai contar pra gente detalhes sobre esse tema, que acontece muito. E eu acredito que você deve ter vários casos, né, Solange? Bem-vinda sempre. É um prazer receber você aqui. Ah, obrigada. Muito obrigada mesmo. Realmente, né, a gente percebe que os pais hoje andam muito ausentes, né? A correria do dia a dia, trabalho, faculdade, enfim. E às vezes querem compensar essa falta com os presentes. E isso não é um bom procedimento. A falta da presença a gente substitui com outra presença. A criança tem que aprender a lidar com as perdas, com a falta. Isso faz parte do desenvolvimento da criança. Ela vai aprender a lidar com isso. Porém, quando a gente faltar na escolinha, vamos compensar isso com outro passeio. Vamos fazer um outro passeio e estar presente na vida das crianças. Eu costumo dizer pra mamãe, pro papai, que vão lá no consultório, que não é importante a quantidade de tempo que você fica com a criança, mas sim a qualidade desse tempo. E os presentes, eles acabam, a criança começa a entender que o bem material é mais importante que a presença, que é estar junto, do carinho, do afeto. O que é totalmente errado, né? Nada substitui isso. Nada substitui, é. Os pais também chegam pra você com algumas dúvidas, tipo, Ah, meu filho, faz isso que eu te dou um presente. Ah, filho, ajuda em casa, arruma seus brinquedos que eu te dou um presente. Também tem muito isso. Compensar a criança com um presente por uma atividade que ela deveria fazer por educação, por prazer. Também tem esse outro lado? Não, esse outro lado, ele até pode ser usado como recompensa, né? Assim, mas não é dar um presente caro, né? É tipo assim, ah, você conseguiu fazer, reforçar aquele comportamento positivo. Então, assim, conseguiu fazer dentro daquilo que era esperado? Então, fazer pipoca, fazer a noite do cinema dentro de casa, botar uma música pra dançar. Enfim, coisas que fazem a criança se sentir amada, querida. Esse é o alimento principal, né? Então, não é a questão do presente. É interessante reforçar o comportamento positivo, porém, não precisa dar. É que nem eu falo pras mães. Não é pra dar um carro toda semana pra criança, né? Pode ser um mimo, né? É um mimozinho. É uma coisa bem interessante e acaba reforçando o comportamento positivo. Quem tá em casa, atenção, pais, né? Tem que se dar também, antes de tudo, primeiro, a medida do presente, né? Quanto presente eu devo dar? Só no aniversário? Tem uma medida certa pra isso, pra quem tá na dúvida? Eu acho que tem que ser um presente... Os presentes têm que ser em dados... Podem acontecer em datas comemorativas. Comemorativas, né? Natal, aniversário da criança, dia das crianças, né? Mas, assim, tipo... Ah, eu não fui na festa, vou comprar um presente. Ah, eu não fui na escolinha, vou comprar um presente. Então, aí, a criança começa a chantagear você. Porque a criança é muito inteligente. Ô, Solange, então, pra ficar a dica final, né? Gratidão, inclusive, até a doação, né? Tem muito brinquedo em casa? Doa pro amigo, doa pra uma instituição de caridade. Como é que os pais podem ensinar isso aos filhos? Sim, a gente tem que ensinar isso pras crianças, né? O desapego. É muito importante a criança desapegar. Aquele brinquedo que não usa mais, o descarte. Então, os pais... Eu já ensinei, influenciei, assim, algumas crianças que têm essa dificuldade lá no consultório, explicar pra elas que a gente faz uma campanha pras crianças, pra doação. E elas entendem, acabam pegando esse comportamento. Solange, obrigada pelas informações, viu? Eu que agradeço. Te agradecer. A gente tá já correndo aqui com tudo de bom, que teve muita coisa hoje. Slane, obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Tudo é, querido. Deixa o seu contato pra quem quiser te contratar, né? Ter essa presença desse artista maravilhoso. Como é que faz? Meu telefone para contato é 98725-0209. 09, meu Deus! Vamos encerrar o Tudo de Bom? Você fica aqui me ajeitando? Fazendo cuidado com esse cabelo caríssimo, viu, meu amor? Pra você não passar esse tesouro demais. Laurinho! Tudo de bom, ficando por aqui. A gente se encontra amanhã. Ai, 11h20, gente. Espero vocês. Agora eu fico com o Plantão Alagoza e o Lauro Lima. Lauro!